E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui por mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E galera, dessa vez aqui vou estar mostrando pra vocês como que vocês podem mudar pra lua aqui no Minecraft Pocket Edition Isso mesmo, vocês vão poder sair do planeta Terra e conhecer um lugar totalmente novo pessoal Então pra esse vídeo aqui eu já quero pedir o apoio de todo mundo aí que tá assistindo Galerinha, bora deixar aquele like aqui agora se você ainda não deixou E se inscrever também aqui no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então vamos lá que vocês vão entender agora aqui como que a gente faz pra mudar de planeta, vamos lá Bom galera, esse aqui é o mapa do Minecraft Pocket Edition que representa o planeta Terra Olha aqui galera, é como se a gente fosse numa bola né, sei lá, uma bola quadrada aqui no Minecraft E a gente tá aqui no planeta Terra né Mas como eu disse, esse aqui é o mapa que vai tá pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem, beleza? E colocar aí no Minecraft de vocês, ok? Então vamos lá, vocês vão nascer aqui dentro dessa casinha aqui bonita, cheirosa E é só vocês saírem e entrarem aqui nessa cápsula do tempo aqui pessoal, sei lá como que chamamos foguete né Vamos entrar aqui então, vamos ver o que que espera pela gente lá do outro lado hein Vamos lá, vamos mudar de planeta aqui então E tchan 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 Porque é o nosso traje lunar, olha que legal o nome dele aqui, traje lunar, ok Estamos equipados aqui já, vamos colocar o nosso carrinho aqui então, vamos voltar nele e vamos então em direção à lua aqui Meu Deus do céu, isso aqui são as estrelas? Que da hora moleque, olha isso velho, muito louco Ah lá, já estamos chegando aqui na lua galera, vamos ver o que que tem aqui esperando pela gente E beleza, vamos sair desse carrinho aqui, nosso, sei lá como é que chama, nosso foguete supersônico aqui E beleza, vamos então entrar na lua aqui, vamos ver o que que espera pela gente Caraca moleque, vamos lá, olha isso, mudamos da terra Caraca, estamos sem ar aqui né Enfim, chegamos aqui Nossa, caraca, que caiu aqui Olha isso, eu tô como se eu estivesse sem gravidade galera Que da hora mano, muito top E olha aqui, tem uma bandeira do Brasil aqui se eu não me engano Caraca, o criador deixou aqui a bandeira do Brasil E olha aqui galera, esses aqui são alienígenas Deixa eu ver, spawn lunar golem né, o golem lunar, que mansinho velho, é um golem da lua E aqui tem uma construção aqui também, caraca, os alienígenas fizeram a construção aqui Galera, vamos ver, aqui dá pra subir, vamos subir aqui então Olha, eu tô pulando igual um canguru maluco velho, muito legal Enfim, chegamos aqui num lugar meio estranho né Nossa, tomara que não tenha nada de perigoso aqui pra me matar velho Porque eu não tô preparado pra lutar contra alienígenas aqui agora não Enfim, estamos andando aqui, acho que eu tô meio perdido aqui na lua pessoal Não recomendo não ficar muito perdido na lua Mas olha aqui, aqui tem uma escada, vamos subir aqui nela O que é isso aqui dentro? Nossa, parece um labirinto isso aqui né Mas enfim, chegamos aqui num lugar E aqui tem um baú cara, olha isso aqui cheio de itens Olha isso, tem alguns itens que chamam sejam bem-vindos à lua Aqui tem diamante e tal, vários minérios legais Olha isso que legal Vamos ver galera, vamos jogar aqui Olha o porco, o porco lunar Bem-vindo à lua É um porquinho de boas-vindas à lua velho Que legal galera, muito top Aqui tem outro baú também que eu quero ver como é que eu... Como é que eu pego esse baú, velho? Eu não consigo pular tão alto não Vou ter que fazer aqui uma gambiarra pessoal Vamos ver se eu... Nossa, eu vou ter que colocar mais uma poção aqui Eu nem tenho mais poção Vamos ter que fazer uma destruição aqui na lua Pra pegar esse baú aqui Caraca, olha aqui, tá cheio de poção Vários bichos aqui pra gente poder jogar Deixa eu ver Poção de vila Nossa, poção de pulo Que legal mano Vamos colocar aqui, olha Tem Welcome to the Moon aqui também Welcome... Não, né? Eu ia cantar a música errada aqui já Mas enfim galera, olha que legal mano Aqui tem mais coisa Deixa eu tomar aqui uma poção de super pulo E vamos começar a pular aqui pra gente ver o que tem aqui dentro Aqui não tem nada, né? Mas enfim, olha o que a gente tem aqui Zumbi Alien Meu Deus do céu Tá na dificuldade mais fácil Por isso que eles não estão aparecendo Ixi, será que eu posso morrer agora? Caraca, deixa eu ver Coloquei aqui não Nossa, o zumbi Alien Caraca, quase que eu morri por um Alien galera Me protege aí velho Caraca, o que mais tem aqui? Guardião Lunar Não, o Guardião Lunar vai me matar velho Não, desculpa o Guardião Lunar Não, o que que eu tomo aqui? O que que eu tomo aqui? O que que eu tomo aqui? O que eu tomo aqui? Resistência ao fogo Morri por Guardião Lunar galera Olha isso velho Era pra ele me proteger E olha lá a lua velho Olha onde eu tava e olha onde eu vim galera É isso aí Enfim pessoal, é basicamente aquilo ali que eu queria mostrar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui de mapas do Minecraft Pocket Edition Não se esqueça de deixar o joinha aqui no vídeo se você ainda não deixou E de se inscrever aqui no canal também se você ainda não está inscrito, beleza? Então galera, basicamente é isso aí Quero ver quem vai conseguir ir na lua e fazer coisas mais legais, beleza? Então é isso pessoal, até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!